Bom dia, pessoal! Hoje, domingo, dia 4 de setembro de 2022. Chegamos na famigerada semana do 7 de setembro e todo o burburinho que vem se falando desse dia de meses e meses atrás até hoje. Há muita preocupação com o que pode acontecer e nós vamos fazer análise astrológica dessa semana e especificamente também do 7 de setembro, o que os astros vão nos trazer e que movimentações astrológicas vão acontecer nessa semana. Eu já comentei assim que entramos no mês de setembro de que este mês será menos bombástico astrologicamente do que foi julho, do que foi agosto. Nós não temos assim bombas astrológicas armadas para explodir, porém existem ciclos maiores que ainda estão em ação. Nós estamos vivendo um processo de sombras desde que alguns planetas se arranjaram, principalmente lá em 2020, quando nós tivemos aquela tripla conjunção no signo de Capricórnio. Então nós tivemos todo o processo da pandemia e tudo o que veio se desestruturando de lá para cá. Estamos vivendo um processo de trevas, então ele é soberano. Ele pode produzir eventos, mesmo que nós não tenhamos outros ciclos astrológicos mais bombásticos acontecendo nesse momento. Porque o tempo de duração desses ciclos, de eclipses, de triplas conjunções, é bastante longo. E eu já falei para vocês que nós estamos vivendo um processo que vai começar a ter o seu ponto de mudança a partir de 2026, dependendo do grau de consciência que a gente ganha até lá. Que pode ser que a gente suba, mas pode ser que a gente afunde de vez para o fundo do poço, ou o poço afunde com tudo para baixo. A gente vai falar um pouco, então, da semana, o que está acontecendo em termos astrológicos. Acompanhe aqui comigo. Hoje, domingo, dia 4 de setembro, horário aqui de Brasília, 12 horas, o que nós temos? A Lua está em Sagitário. Lua em Sagitário é uma Lua bastante positiva. É uma Lua de projetos, é uma Lua de abrir novos horizontes, mas ela está terminando o seu trânsito pelo signo de Sagitário. E nesse término de trânsito, o que ela está fazendo é uma quadratura com o Netuno. Quadratura com o Netuno, ou aspectos negativos com o Netuno, são aspectos de revelação daquilo que está oculto. Tanto das questões espirituais, quanto das questões feitas pela própria bandalheira do ser humano. Então, nós podemos ter o início da semana, porque essa energia é engatada hoje, mas ela continua reverberando até amanhã. Então, nós podemos ter nesse início de semana prisões de pessoas, seja por crimes cometidos, seja por atentados à democracia. Nós podemos ter essa situação toda. Como também revelações de casos de corrupção, principalmente nessa corrida eleitoral, em que se começa a tirar os esqueletos dos armários dos candidatos. Então, é um período tenso. E o domingo, ele já arma essa espuleta para ela se desenvolver ao longo da semana por conta disso. E eu tenho a impressão que o começo, por conta dessa formação aqui, o começo da semana pode trazer prisões até preventivas pré-7 de setembro. Vamos aguardar o que vai acontecer aí, tá? Seguindo aqui na segunda-feira, dia 5 de setembro, a Lua entra nos signos de Capricórnio. Então, é uma energia que não é boa para a Lua, porque Capricórnio é o signo oposto a Câncer. Então, ela fica em um estado de detrimento, as forças delas ficam um pouco mais contidas à energia da Lua. Então, há uma restrição. Então, a gente pode ter anúncios com relação a corporações, anúncios com relação a ministérios e tudo mais, que envolvam algum tipo de restrição para a população. Então, essa é uma questão que pode acontecer, principalmente na Europa, onde isso está se consubstanciando com muita força. Então, nós podemos ter uma segunda-feira um pouco preocupante para a economia europeia, com algum tipo de anúncio, com algum tipo de decisão que venha a encarcerar ainda mais a questão econômica dos países europeus. Então, essa Lua pode trazer essa situação aí. Ela faz uma quadratura aqui com Júpiter. E Júpiter está relacionado não só à questão das religiões, então nós podemos ter problemas nesse dia aí por conta disso, mas também à questão da justiça. Então, nós podemos ter o uso positivo ou negativo do aparato judicial para fazer justiça ou para perseguir alguém. Então, você tem as duas possibilidades aí do uso, que a gente está tendo muito caso de lawfare em vários lugares do mundo aí e que pode ter algum tipo de desdobramento, sendo que nós estamos nessa energia de prisões, que vale para o Brasil, mas vale também para o mundo todo por conta do aspecto anterior ocorrido com o Netuno. Porém, a Lua também, ao entrar aqui ao longo do dia, ela vai acabar fazendo um trígono com essa energia aqui da conjunção do Urano com a cabeça do dragão. E isso traz, às vezes, uma abertura aí. O trígono é um aspecto positivo, ele mostra um caminho, ele mostra uma alternativa melhor para que você possa resolver um conflito, resolver uma desarmonia. Então, podemos ter uma solução inusitada aí que venha a ser também anunciada, mas que necessariamente ela não venha ainda a ser trilhada, porque o trígono abre a visão, ele dá a opção, mas você depois precisa trilhar, passar pelos desafios e recolher os benefícios desse caminho lá no cestil. É assim que funcionam os aspectos positivos na astrologia. Só que também, ao longo da segunda-feira, a Lua vai se opor à Lilith, que fala dos excluídos, fala da mulher, da questão da luta da mulher contra o patriarcado. Então, nós poderíamos ter algum entreveiro nessa questão também. Então, a segunda-feira levanta algumas questões. Então, vamos prestar muita atenção nessa segunda-feira. Já na noite do domingo, já na noite do domingo de hoje, poderemos ter alguns desdobramentos que vão começar a ter os seus pontos críticos nesta segunda-feira. E depois, seguimos aqui na terça-feira, dia 6 de setembro, o aquecimento aqui para o feriado de 7 de setembro, o tão temido feriado de 7 de setembro, a Lua faz conjunção com Plutão. Um aspecto muito perigoso. Plutão tem a ver com os movimentos subterrâneos, os movimentos de banditismo, no seu sentido negativo, de máfias, de milícias, de polícias secretas. Então, é uma coisa que tem a ver com chacinas, com massacres. É uma energia pesada, é uma energia pesada, uma energia de catástrofe natural, de acidentes, de mortandade coletiva. Então, é algo assim, nesse dia 6 de setembro, que pode trazer um abalo, ou no mundo, ou aqui no Brasil. E trazer preocupações também com a segurança das pessoas e com possíveis movimentos terroristas. Nós vimos aí o que aconteceu com a Cristina Kirchner. Nós estamos vendo células neonazistas, células terroristas, ganhando força no mundo com o financiamento da extrema direita. E aqui no Brasil isso está crescendo muito, como uma espécie de metástase, tomando conta do país. E a América Latina, de uma certa forma, está nessa energia, nessa egrégora, na tentativa de frear os movimentos de soberania nacional e os movimentos em direção ao progressismo. Então, é muito sério o que nós estamos vendo aqui, esse contexto que está se formando. Chegamos, então, no dia 7 de setembro. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, apesar do 7 de setembro estar, neste ano mais do que em qualquer outro, com uma pecha de energia negativa, em termos mundiais, assim, globais, para todo mundo, o que nós vamos ter é a Lua fazendo um grande trígono. Não sei se vocês conseguem perceber esse triângulo azul aqui. Um grande trígono envolvendo a Lua, Marte e o Mercúrio, que já está andando um pouco devagar, porque ele vai ficar retrógrado no final da semana. Então, aqui forma-se um grande trígono. E ainda poderia-se considerar alguns astrólogos mais ousados que se fecham dois cestis aqui e colocam o Quirum como uma ponta também do que seria uma configuração papagaio ou diamante. Cada um chama da forma como melhor vê isso aqui, esse triângulo com outro triângulo embaixo aqui, formando essa estrutura que lembra um diamante ou lembra um papagaio. Papagaio desses de brincar, não a ave. Então, você tem aqui o Quirum em Ares. Isso é um pouco preocupante, porque traz como ponto focal dos pontos focais essa questão do macho tóxico, do macho ressentido, dos movimentos de massa, da contraposição do patriarcado aos avanços da sociedade. Então, há um contexto aqui. Embora o núcleo básico dessa formação seja positivo, porque é um grande trígono, é uma grande abertura de consciência e de oportunidade, existe essa ponta aqui que pode trazer algum tipo de desgosto, embora também sejam dois cestis. Agora, no mapa do Brasil, como é que se encaixa esse momento do 7 de setembro? Se a gente coloca aqui o mapa do Brasil e o 7 de setembro aqui, o mapa do 7 de setembro, que eu falei para vocês, o Mercúrio, Marte e Lua formando o trígono aqui, então aqui está as três pontas do triângulo, e o Quirum, o ponto focal do papagaio, colocado aqui no mapa do Brasil, que está na roda interna, o que preocupa? Primeiro, a Lua vai estar entrando na Casa 12 do Brasil no dia 7 de setembro. Não é um bom trânsito. Casa 12 é a lata de lixo, onde está tudo ali dentro. Traumas antigos, segredos, coisas feitas por baixo do pano. Essa história do coração do Dom Pedro tem muito a ver com essa questão da Casa 12. Coisas estranhas, coisas macabras, coisas escondidas, coisas tramóias, conspirações, e durante o dia a Lua vai tocar o nó do norte do Brasil. O nó do norte de Casa 12. Esse ponto que, quando o Saturno passa por aqui, como está passando, nós temos sempre essas crises institucionais e o risco de perder a democracia. Então, é algo perigoso que nós estamos vendo aqui. Marte vai estar em cima da Lua do Brasil. A Lua, no mapa de análise mundial, representa a população do país. E Marte representa a agressão. Então, nós poderemos ter... Eu não digo que vai haver uma tentativa de golpe ou coisa do tipo, mas nós teremos problemas no país, ao longo do país, de agressão de cidadão com cidadão, por conta de contrariedades políticas. Então, pode ser que o 7 de setembro seja marcado por imagens de povo machucado. Pessoas com o supercílio aberto porque levou uma bandeirada no meio da ideia. Pessoas que levaram bala de borracha da polícia. Nós poderíamos ter algum tipo realmente de situação de agressão à população, tanto de forças policiais contra movimentos da população, como populares com populares, por conta das suas paixões políticas que são levadas até ao absurdo da agressão e de machucar seriamente as pessoas. Então, essas cenas, elas correm muito o risco de acontecer com Marte passando aqui em cima da Lua. Então, é um 7 de setembro perigosíssimo. E na outra ponta, o Mercúrio começando a entrar num movimento mais lento porque ele vai ficar retrógrado entre o dia 9 e o dia 10, numa casa 8, que é a casa dos lutos nacionais. Então, embora os três no céu estejam em trígono, no mapa do Brasil eles encaixam num momento muito complicado. Além do que, esta Lua entrando na casa 12 aqui, no dia 7 de setembro, quadra Saturno. Faz um aspecto de tensão com o quadro institucional. Então, nós poderemos ter a mobilização realmente de forças, de aparelho, de Estado, por conta dessas animosidades aqui. É um quadro perigoso. Não vejo como possibilidade de tentativa de golpe, mas vejo como essas pessoas que são influenciadas por grupos da internet, redes sociais e discurso de ódio, elas podem ficar com sangue nos olhos, sair na rua, decididas a cometer atos de barbárie, de atrocidades aí e isso pode marcar de sangue o 7 de setembro. Continuando aqui a nossa saga por esta semana, indo para o dia 8 de setembro, nós temos a Lua já entrando aqui em Aquário, estando em Aquário e ela vai fazer conjunção com o Saturno. Então, aqui poderemos ter ações governamentais já como resultado do que vai acontecer no 7 de setembro, dos discursos, das proposições, dos perigos, dos riscos, então poderemos ter muita coisa aí que já vai no dia 8 começar a ser colocada no sentido de criar essa animosidade institucional, porque a Lua bate aqui com o Saturno e quadra também o Urano, já que Saturno e Urano estão novamente se aproximando dessa quadratura. Então, ativa esse aspecto difícil que gerou várias crises ao longo de 2021. então nós teremos aí um repeteco de algumas questões de 2021, de alguns momentos de tensão, por incrível que pareça, parece que o 8 de setembro ele traz mais tensão até do que o próprio 7 de setembro, então parece que as coisas vão ganhar uma seriedade maior depois dos ocorridos de 7 de setembro. É algo assim interessante de se observar, né? Tem que tomar cuidado para não dar motivo para que se baixe a lei de segurança nacional e essas coisas todas, porque pode acontecer. De repente, você não tem um movimento de golpe vindo do próprio governo, mas se instiga grupos a criar um estado de instabilidade grande para dar justificativa para se instaurar um estado de emergência, de sítio, essas coisas todas que a Constituição permite e, de repente, você até cancela as eleições. A gente tem que tomar cuidado porque Lua passando na Casa 12 lá do Brasil no momento do 7 de setembro traz conspirações e planos secretos. Dia 9 de setembro, chegando aqui no dia 9 de setembro à sexta-feira, a Lua entra finalmente no símbolo de peixes, então ela já vai para um campo um pouco melhor porque é um símbolo de água, tem mais a ver com ela, traz mais a questão da sensibilidade, da consciência, do pensar primeiro de forma humana nas questões, porém ela quadra a Marte. Então ela pode trazer aí também, mais uma vez, nós poderemos ver novamente no mundo algo parecido com o que aconteceu lá com a Cristina Kirchner. Nós podemos ter de novo o ataque a algum político ou alguma personalidade. Poderemos vivenciar isso na sexta-feira, alguma coisa desse tipo. E nessa virada de sexta para o sábado, nós vamos ter a retrogradação do Mercúrio. O Mercúrio vai ficar retrógrado, isso pode trazer um revés também. É uma coisa interessante e um revés nas relações internacionais porque Libra tem a ver com as relações entre os países, as relações comerciais, as relações de amistade, os acordos entre países. Então nós podemos ter uma reviravolta até por conta de uma ação também um pouco mais intempestiva. Nós podemos ter uma piora nas condições de guerra que nós estamos vendo no mundo em alguns locais. e então chegamos finalmente no dia 10 de setembro no sábado, Mercúrio já ficando retrógrado, a Lua chegando junto de Netuno, fazendo aqui um aspecto com Netuno, e é também o dia da Lua cheia em peixes. A Lua cheia em peixes acontece um pouco antes aqui do meio-dia, ela acontece quando a Lua ainda está aos 17 graus de peixe, se opondo ao Sol, e nós vamos falar mais pra frente sobre essa Lua cheia em peixes, essa Lua cheia que acontece aos 17 graus de peixes, que ela pode mexer muito, principalmente com o mapa do Brasil. Ela vai trazer essa energia pisciana muito à tona. E como eu falo pra vocês, começamos a semana hoje com a Lua quadrando Netuno e terminamos a semana no sábado com a Lua fazendo conjunção com o Netuno. Então os temas netunianos eles abrem e fecham a semana. E tem a ver com tudo isso que nós falamos, prisões, coisas escondidas, conspirações, aquilo que está escondido, aquilo que é segredo, aquilo que é algo assim que acontece nos bastidores. Então esse é o momento que nós estamos vivendo. Como vocês veem, esses aspectos eles têm acontecido nos últimos tempos porque os planetas estão todos posicionados ali e a Lua está todo o tempo pelo menos uma vez por mês ela passa nessas posições que nós estamos mostrando aí. Não há uma configuração ainda forte como havia lá no mês de agosto, no mês de julho, muito embora Urano ainda esteja fazendo conjunção com a cabeça do dragão e esteja começando novamente reeditar essa quadratura com Saturno. então estamos tendo assim aquela passou uma grande tempestade em agosto deu uma sossegada mas já estamos escutando o roncar de novos trovões de uma nova tempestade que vem se aproximando. Então essa semana ela tem essa característica e nesses períodos principalmente do dia 6, 7 e 8 de setembro e mais o dia 8 especificamente por incrível que pareça depois o 7 de setembro e no dia da segunda também amanhã nós temos aí alguns aspectos muito tensos nós poderemos ter surpresas inclusive nessa semana com essas questões. No nível pessoal nós vamos ter os signos que vão ser dinamizados nessa semana serão as pessoas do síndrome de Sagitário Capricórnio Aquário e Peixes porque a Lua passa por elas então esses signos vão estar mais mexidos por essas energias tanto no nível positivo quanto no nível negativo isso vai depender muito do seu mapa astrológico como que esses signos também estão posicionados e quais são os aspectos que fazem com planetas mas saiba que vocês aí estarão na bola da vez nessa semana com as energias do trânsito da Lua Bom essas foram as previsões da semana o recado está aí dado se você gostou desse vídeo dê um like aqui deixe o seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais não se esqueça de se inscrever no canal o pessoal não está se inscrevendo no canal precisa se inscrever gente para você ter aqui todo domingo os alertas das nossas previsões semanais para isso ative o sininho assim você vai receber notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço tchau 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 Legenda Adriana Zanotto